A feira do queijo, a feira mais gostosa do Brasil, está acontecendo em Cachoeirinha, Pernambuco. Amanhã de quinta, 19 de outubro. O movimento já está pegado, pessoal. Qual a média de preço? Bom dia. Tchau. Bom dia. É 21 quilos de qualidade. De manteiga, bem precinho, 19. Aí tem a manteiga de 25 litros, a garrafinha de 10, o pó tem assim de 8 e a borra de 7. Comprando quantidade? Olha, tem dia que dá para a gente desenrolar, tudo faz uma conversa, né? E hoje nós desenrola. Sempre tem o achatadozinho? Tem sim, com certeza, tem sim. Um chorinho, né? É, sim. Tem que ter uma conversa, né? Quem quiser comprar, tem que vir a feira. É, me procurar aqui mesmo na feira. Procura a Nilda. Aqui, gente. 21 reais. E quem quiser comprar, tem que vir a Cachoeirinha. Qual a média de preço, senhora? Bom dia. De 20 a baixo. Está meia fraca hoje a feira. Quer deixar o telefone, senhora? Não, eu já tenho o comprador certo, já. Oi, 20 reais. Quem quiser comprar, procurar. Vanessa. Obrigado, hein? Nada. Nada, mãe de Yara. Qual a média de preço, senhora? Bom dia. É, 22. Aqui está vendida, 22. Aqui, ó. Só tem esse pouquinho agora. 22. O preço foi 21, 22 aqui de manhãzinha. E está continuando. Agora tem preço, preço mais barato, né? Aí depende da feira, né? Depende. Um limão, vi ontem, um real lá em Cupira. Um limão, né? Estava dizendo neste tanto aqui. Eu ia trazer uma caixa de limão aqui, que eu tenho aquele limão grande, né? Mas não deu tempo a poder trazer. Eu ia trazer. Porque limão de um real não ia vender desse preço, não. Ia vender mais barato um pouco, né? Para o pessoal, mas eu tenho, né? Mas sobre o queijo, só tem esse aqui só. Estou esperando até um rapaz de bonito, aquele ali. Ele se atrasou, só chega a seis e meia. E telefonou. Então, esse aqui, estou esperando o menino de Caruaru para pegar. É vendido, 22. Não esquenta canto, não. Graças a Deus, hein? Hoje não tem muito escorinho, não. Não, hoje não. Às vezes tem, né? A pessoa fica... Se avecha, vende. Agora depende do queijo. Eu não vou dizer que as pessoas estão erradas, não. Porque a gente tem que vender a mercadoria. Se puder vender mais em conta, venda. Porque tem muita gente precisando, não é não? Agora, no meu caso, porque tudo é ordenhado. Tudo é ordenhado. Tudo é narração. Sem a ordenha, a vaca não dá leite. Não é aquelas vacas que você chega no curral e vai tirar leite da mão. A gente gasta muito com isso aí. Esse queijo aqui sai uma média de 23, 24 reais cada quilo. E o prejuízo é grande. Até agora a gente não está, sabe? Chegando. O boi... Às vezes o cara... Não. Para a gente fazer um boi... Chegar em dois anos, dois anos e meio, você gasta mais do que o que você vai vender. Só de ração. É que nem uma garrota. Uma garrota, espera dois anos e meio, você vai gastar um médio aí de farelo aí por semana. Olha, no mês vai dizer, vamos dizer assim, que você vai gastar uns 40, 50 reais só de ração numa garrota. Agora imagina dois anos e meio, quando essa bicha não vai, né? Outra ração que você tem, palma, silo, tem tudo que botar na ponta do lápis. Se a gente não botar na ponta do lápis, a gente dá um passo para frente e dá 10 para trás. Até chegar lá, não tem mais jeito. É o que está acontecendo com a gente, produtor de leite. Mas é assim mesmo, né, Campos? A gente vai seguindo de acordo com o tempo, né? E mandar aquele abraço para todo mundo lá de São Paulo, aqui da Paraíba, de Recife, de todo canto, que chega aqui e pede. Tem um homem chamado Seu Zezinho também, que a semana passada ele esteve aqui e queria lhe conhecer. Só vem para a semana, eu falei para a semana passada, né? Sobre isso aí. E várias pessoas que mandam, ah, fala para campo, manda um abraço. Lá de Olímpia, também em São Paulo. Mandar um abraço para o pessoal, que meus irmãos é assinante o seu canal. E acho que você está em primeiro lugar nas paradas. E eu agradeço muito e dou, graças a Deus, porque eu vendo o seu queijo. porque eu falo com você, viu? É por isso. Opa, primeira. Então, é assim, Campos. A gente tem que ir levando como Deus quer, né? É verdade. É verdade. E que nem eu estava dizendo agora, eu sempre assisto você e o pessoal só falando de bem de você. A gente não fala de mal, de ninguém. Porque a semana passada aconteceu um negócio comigo aqui, aqui, muito grande, né? Vendi o queijo para um rapaz, e o rapaz é um grande amigo meu, a família toda. E veio um bandido, levou 2.600 contos dele. Ficou para resolver hoje. Não vou nem dizer quem é a pessoa, porque eu não vou, sabe? Não adianta, né? Aqui, né? Muita gente aqui sabe, mas eu vou a pessoa, conheço a família dele, conheço o sogro dele, conheço a sogra dele, conheço a família. Pessoa de bem, muito bem. Aí, eu pensei que ele tinha... Esqueci de me pagar. Quando eu falei que telefonei, arrumei o telefone dele lá no quarto. Eu vi você entrevistando lá, o negócio do jumento lá dos cavalos. Eu entrei com o carro, quando... Paga 5 reais para entrar lá dentro, né? Aí, na hora que você estava entrevistando, eu passei com o S10 ali. Aí, os caras me deram o telefone, disse, olha, é melhor você telefonar para ele. Aí, quando você falou, fulano, tá? Ah, ele estava no Seaga, vendendo queijo. Eu sei que ele vai ouvir isso aí, mas eu não estou dizendo o nome dele, não. E tem uma coisa, ele é uma pessoa de bem e vende mil vezes para ele, sabe? Agora, vai ver as câmeras. O cara... E... O cara sumiu aqui no banheiro. E do banheiro, ele não saiu, porque eu fiquei na porta do banheiro. E ele não saiu, foi embora. Acho que ele pegou a chave, foi embora. Mas 2.600 contos. Aí, ele me deu 1.200 contos, né? Passou um pix. E o resto, 1.400. Eu não sei como é que vai ser, né? Porque não é brincadeira, não, viu? Não é brincadeira. 2.600 contos. Já hoje, graças a Deus, eu vendi o queijo, né? E só tem esse pouquinho aqui. Porque eu vendi o menino que... O queijo que eu vendia para ele era... O cara estava lá em Fortaleza. Aí, então, ele... Hoje veio, né? Aí, me pegou o queijo. Graças a Deus, Campo. Hoje é sem chorinho. É, sem choro. Vamos lá, vamos dizer, 21, né? Um ajeitadozinho. Um ajeitadozinho, 21. É um chorinho pequeno. Pequeno. Que nem eu fiz com o meu... É, exatamente. E tudo de bom. E senta o dedo no like para a gente crescer e chegar lá em cima e você crescer mais ainda. É, viu? É, com o seu canal. Aí, parabéns pelo seu trabalho, Campos. Você merece, viu? Parabéns. Qual a média de preço, senhor Jair? Bom dia, Campos. A média de preço é 20 reais, 21. Ainda está mantendo o preço de quarta ainda. De quinta. Ainda bem, né, senhor Jair? É, porque se baixar demais, né? Fica ruim para nós. Aí, a gente tem que dar valor o que a gente fabrica, né? Se não der valor, fica difícil para a gente. Não cobra as despesas, não? Não, problema não. A despesa é alta, alta. A farela não baixa, não. Aí, agora, tem que comprar até água. A fonte, o açúcar secou. Tem que carregar água de longe agora. Ração cara. O custo de vida é caro. Não é caro, né? Isso é verdade. Passa um contato, senhor Jair. É, 81, 85, 73, 95, 20. Juarez e a galera aqui, ó. De quanto, padrão? Hoje é 20, 21. Um ajeitadozinho mais pequeno. É um pouquinho mais ajeitado hoje, isso. Mas sempre tem, né, padrão? Sempre tem, sempre tem. Aquela coisa, não pode ser bico seco não, né? Pode ser bico seco não, tem que ter o choro, né? Quem quiser comprar, procurar. Procurar leão. E a campanha de negro, já terminou? Já terminou, rapaz. Terminou. Com sucesso. Com sucesso, graças a Deus, né? É verdade. E a gente vai continuando. É, o Luiz está direto dos Estados Unidos. A Cileide Souza disse, ô feira. A feira é gostosa. Isaías Santos. Tá, partiu de quanto, padrão? Tudo certo? Tô bem, graças a Deus. A manteiguinha tá de 5. 200 gramas, meio litro, tá 10. O litro tá 18. Doce de leite com goiaba, doce de leite com ameixa. Todos os sabores a gente tem. Tá 6,50. Tem cocadazinha recheada a 6,50. Bolachazinha maragogi a 5 reais. E a charco, o fato, com 5 quilos a 100 reais. Só a 20 reais o quilo. E a gente manda aí pra todo o Brasil. Pro transportadora. E muita gente liga perguntando se manda só de 1 quilo. Ou 1 quilo de queijo, 1 quilo de manteiga. Não tem como que sai mais caro. A gente só manda na quantidade, pra longe. Até que gostaria de mandar, né? Mas o preço... Não compensa, é melhor comprar lá. Porque o freto vai comer tudo. Vai ficar mais caro do que comprar aqui. É verdade. E o contato? É o 0819-9959-8085. Falar com o Alisson. Pode ligar. Pode ligar que a gente dá um jeitinho pra mandar. Tem uma ajeitaduzinha, né Alisson? Tem, dependendo da quantidade a gente ajeita. E o pessoal tá perguntando, e cadê o doutor Pitoca? Eu acho que o doutor Pitoca tá ali, pessoal. Doutor Pitoca, semana passada, resolveu passear. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia. Não, é a tarefa, meu filho. As coisas em casa acabam... Não foi passeio, não? Não, não, foi não. Mas eu vou. Eu gosto de passear, é bom. Merece, né doutor? Com certeza, né? Trabalha, são 365 dias. A gente trabalha os 365 dias. Tem que dar um dia pra dar lá, né? Visitar filho. Tem filho espalhado aí pelo... Aqui, é... Alagoa, como é? Sergipe. Tem... Na Bahia. Tem filho em Portugal. Aí tem de vez em quando dá umas cafunzinhas pra ver eles, né? Pra ver como é que tá, né? Até respirar mais um pouco, né? Aliviado. É bom, é bom. É bom, é bom, a gente recarrega as energias, né? Volta com vontade de lutar. Agora sempre, pendendo da bênção do Pai do Céu, né? E isso, sem ele, a gente não é nada. O pessoal tava com saudade do senhor, doutor. Pronto, eu também, eu também. É porque é a luta, sabe? Mas tá bom, a gente tá aqui, graças a Deus, sabe? Muito bom mesmo. Aí hoje aí, parece que o mercado tá uma porcaria, né? Eita, pronto. É meio gelado, né? Tá. Nunca vi uma classe mais sofredora do que produtor de queijo, não de leite. Tá difícil. Isso aqui é um sob veste, né, doutor? Já viu, rapaz. Você vê uma hora dessas, olha como é que tá. Aí isso que vai pra 15 contas, certo? Aí como é que o cabo consegue sobreviver? Me diga, pelo amor de Deus. Fica difícil, não fica? Tá difícil pra escapar. Tá difícil, tá difícil. E quem podia dar uma certa aliviada pra gente são os governos, tanto federal como o governo estadual, certo? Que são as forças realmente que podiam ajudar alguma coisa. Não se preocupa. Você vê a importância da gente. O que a gente produz pra alimentar a zona urbana, né? A gente produz grão, leite, queijo pra alimentar. O que a gente ganha, a gente compra o que eles produzem. Carro, móvel, bicicleta, moto, essas coisas. Remédio, roupa, calçada, entendeu? Então a gente é importante nas duas pontas. Mas infelizmente o reconhecimento é zero. É zero. Porque eu digo a você, eu não sei como é que o cabo vai conseguir vender queijo de 15 conto a pagar. Não paga o farelo. Não paga o farelo. E aí? Essa é a pergunta. E aí? E aí o que é que vai fazer, sabe? Acreditar em Deus, se pegar com Deus e sair empurrando na barriga, sabe? Graças a Deus o senhor pelo menos tem um movimento bom, né? Não, eu graças a Deus vendi tudo. Eu não posso reclamar. Graças a Deus, certo? Vendi tudo. Aonde quanto hoje, doutor? Eu vendi o mussarela de 23 e vendi o queijo de quadro, que eu trouxe um pouquinho, sabe? De um companheiro meu. Vendi a 20 reais. Mas aí já estão falando que é 17. Eu acho que do jeito que tá aí, tu vai ver. Daqui a pouco vai pra 16, 15. O choro é grande, né, doutor? Meu amigo, um quilo de queijo por 15 reais. Tem condição disso, meu filho? Quanto é um litro de gasolina? Uma latinha de cana, rapaz, 7 reais no bar. Aí você pegar duas latinhas, você comprar um quilo de queijo. Não existe isso, não. Se ele passar, só faz mal a pessoa, né? É, é assim mesmo, né? É complicado, é complicado. É complicado, é difícil. Deixa o telefone em contato, doutor. É, 87-981-536-607. Quem quiser comprar quilo de qualidade, né? É, assim, eu não... Graças a Deus, o que eu trago, eu já trago mais ou menos quase já, sabe, já com compromisso. É tanto assim, você vê que já acabou, não tem mais nada. Só tô com um pouquinho de manteiga. Mas é tudo, sabe, o pessoal comprando e levando e... Olha aí, tudo já pesado, já levando. E a manteiga tá de quanto, doutor? 20 reais o quilo. A manteiga de primeira, né? É, de primeira, de primeira. 20 reais. Quem quiser comprar pode entrar em contato ou vir a cachoeirinha? A cachoeirinha. É, doutor Pitoca. Olha, foi você que botou esse apelido, viu? Até semana que vem, viu, doutor? Se Deus quiser, vamos pedir força a Deus, a Nossa Senhora e ela. Pau na moleira. É desse jeito, Rampai. É desse jeito. Vá com Deus, meu amigo. Amém. Olha lá a Maria Aparecida. É o doutor Pitoca. É uma figura. O Antônio Paulino disse, é muito bom conversar com o doutor Pitoca, Campos. É, José Nildo Gomes. Olha quem tá aqui, pessoal. É, o véio do feijão. Bom dia, véio. Bom dia, major. Isso é uma satisfação, major. Vieram de longe essa família, major. Pra visitar a gente. Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte, major. Tenham um bom dia pro Rio Grande do Norte. Tenham um bom dia pro Pernambuco. Bom dia, pesqueira. Bom dia, pesqueira. É a gandu, major. Hoje tem gandu. Gandu só custa R$10,00. Feijão tá de R$7,00. De R$7,00. Esse daqui de R$8,00, major. Nem tem a fava hoje. Oito, royal. Nem tem a fava. A fava veio e acabou, major. O cliente só comprou 20 quilos. Aí acabou tudo. Então, tem um bom dia pra... Como é? Pesqueira, Adelmo. Pesqueira. Alô, meu amigo Adelmo da Emprestimóvel. É isso aí. Tenham um bom dia. Tenham um bom dia pra todo mundo. Um bom dia aí pra minha gente que chegar agora de longe. E Natal do Rio Grande do Norte. E eu quero que o senhor faça uma apresentação aqui. Fala pra isso. Ah, deixa eu conversar. Bom dia. Bom dia, meu irmão. Só que por causa de você a gente vem aqui. Vê o... Que bom. É a primeira vez, né? Primeira vez. O que tá achando a feira? Ótima. Tá muito boa. Já comprou queijo? Já comprou queijo. Já botou ali sete peças. Seis quilos. Sete peças. Vai carregar de queijo? Isso aí. Pra levar diretamente pra Natal. Mas quanto? A 18. E quanto é que tá lá no Rio Grande do Norte? Tá quanto lá? O queijo? Tá 40. 40 reais? 40 reais. É um quilo, né? É um quilo. Olha, dá pra economizar muito aqui. Dá lembrança pro pessoal lá do Rio de Janeiro, Novo Iguaçu, porque a gente morava lá. Aí a gente veio morar em Rio Grande do Norte de Natal, tem 4 anos. E o meu esposo assiste você direto aqui, ó. Zezito. Só tenho que agradecer, sr. Zezito. Com certeza. Valeu, né? E o Gabriel que achou esse canal. Esse é o Gabriel, que é pensador também. Isso, foi. E o que tá achando a feira, Gabriel? Muito bom. O pessoal é bacana, simpático. Meu amigo também, muito simpático também, aqui com o Feijão. É o Velho Feijão. Isso, o Velho Feijão. O pôs tá famoso, muito famoso. O Major. O Major. Isso, o Major. O pessoal ali assiste, Major. Aê, eu tenho um muito obrigado pra vocês que me assistem, que comandam esse canal do Campo Sales. É, muita pessoa. Tenho um bom dia pra vocês tudo. E belezal, a criancinha também. Isso é uma alegria, Rafael. Alô, Garanhuns. Bom dia, Garanhuns. Pernambuco. Bom dia. É a família JK aí de Garanhuns. Tenho meu bom dia. Bom dia pra vocês aí em Caruaru. Ô, meus amigos de Caruaru, tenham um bom dia. E na feira do sábado, que a gente vai ali... É, Altinho. Alô, Altinho. Sábado, tamo chegando aí. Ou então, São Bento. Bom dia pra vocês aí em São Bento. E vocês aí, muito obrigado, Campo Sales. E nossa audiência, cada dia mais cresce. Obrigado aí pra vocês. E tenham um bom dia. Esse é o velho do feijão. Já estão indo embora, não? Não, não, não. A gente vai dar mais uma volta por aqui. Chegamos agora. E eu quero ir no Seaca também. Porque você fala muito do Seaca. A gente quer no Seaca também. E a outra feira também, né? É hoje mesmo a gente vai lá. Vamos visitar o Seaca. E a Feira da Galinha? Eu vi. É que dia a Feira da Galinha? Ah, é bem aqui, vizinha. É? É quando? É hoje? É quando? Aí ele fala o São Antônio, Dona Leda. E o Jário, o Jário. O Jário é famoso. Que bom. Com prazer, hein? Lembra-se pra Natália, Luciana, a mãe dele. Fala, lembra-se pra minha mãe. Fala, fala. Ficou tímido. É, o Rafael. Fala, senta o dedo no like. Fica com Deus. Olha lá, que legal. É, o pessoal lá do Rio Grande do Norte. Aqui tem a banca do Ilha. Olha quanto queijo. É, é José Nilton Gomes. A Jo é uma rocha. Ela tá até de água na boca. E de lene, Sibeli. E aqui tem o nozinho, ó. É, esse nozinho aqui, vou te contar. É bem procurado, né, William? Bem procurado. Bom dia. Agora o bicho é gostoso, né? Hoje é bom demais isso aí. Tá de quanto nozinho? Quem gosta de apimentado tem aí... Tá dezessete reais o nozinho. Hum, e quais são os sabores que tem ali? Olha, tem o apimentado, tem ele com orégano, tem o natural. Só não tem o tomate seco, que acabou. Na verdade são todos bons, né? Todos gostosos. Bom de verdade. Se você pegar aqui, com certeza... É, o que é bom a gente tem aqui. Pode chegar e... Ó, esse kit. Sai de vinte reais o kitzinho. Provoleiro. Coisa de luxo. Pra quem compra a quantidade... Ainda tem aquele chorinho, né? Não pode chorar muito, né? Mas ainda dá uma choradinha. Pouco, mas dá. Tá chegando o final de ano, né, William? Chegando o final de ano aí pra... O pessoal consumir os queijinhos aí... Tomar aquela velha cerveja aí. E os petiscozinhos, né? É bom o pessoal se antecipar pra fazer as contas, né? É, a partir do mês que vem, pra se organizar aí pra... Não deixar faltar pra ninguém, né? Telefone e contato, William. É o DDD 8791-93-5340. Qualquer coisa é só entrar no zapo. Ó, aqui tá de quanto? Esse salaminho hoje deu uma metade. Ele tá pra vinte e dois. O salaminho. Aumentou em muito. É verdade. Aumentou cinco conto, né? De cinco reais o salaminho. E a gente tá ficando sem ele já. Não dá pra quem quer, né? Não, não. Ele tá vendendo bem e os fornecedores estão sem fornecer o salaminho pra gente agora, né? É sucesso num churrasco. É. No final de ano, quem quiser aproveitar, aproveita logo que no final de ano já não tem mais ele. Ou até, quem sabe, aumentar, né? É, ou então aumentar a quantidade, ninguém sabe, né? Vamos ver o que é que vai ser. Ah, pois tá bom. Qualquer coisa é só entrar no ar aí e vamos acertar os queijos do final de ano. É desse jeito. Tá aqui, pessoal. É, quem quiser comprar pode entrar em contato. E a feira do queijo segue. É muito queijo. O João José tá dizendo, ô feira gostosa. A Maria Madalena tá dizendo que é uma tortura. A Maria Madalena tá dizendo, ô feira gostosa. A Laura Madalena tá dizendo, ô feira gostosa. É muito queijo. É muito queijo em uma тайma saidIL question e é uma А då要 мире. A Maria Madalena tá dizendo, ô feira gostoso. É muito queijo em uma área. Ai, amor. Então, o queijo em uma da Qual a média de três o patrão? É, de 36. É, o queijo de manteiga, gente. Deixa o telefone, patrão. É o 819-9233-8952. Para quem compra a quantidade? Está 36 o quilo. Mas tem um ajeitadozinho ou não? Não, o preço é esse mesmo. É um preço só para todo mundo. É sem churinho, né, patrão? Aqui, gente. 36 pontos. É o pessoal que curte. O pessoal comenta. A Maria Madalena disse, ô feira. É a feira mais gostosa do Brasil. É, o meu amigo Bi está lá em Cupira. E o macarrão está no bairro da Caixa d'Água. E vai passando, véi. Laval, véi. Senta o dedo no like, Brasil. Senta o dedo no like, Brasil. E vai passar. E vai passar. Tchau. Tchau. Tchau.